Nós destruímos nosso antigo mundo pra salvar o universo de entidades perigosas. Em seguida, fugimos por um portal dimensional e na viagem esquecemos tudo o que aconteceu. Este é o mundo da Block Team 2. E nele existe um tesouro misterioso disfarçado de ovo do dragão que tem provocado discórdia e caos no servidor. Depois de ter encontrado várias cópias falsas dele, eu descobri o paradeiro do tesouro verdadeiro. O problema é que eu não sou o único que sabe isso. E pra pegar o tesouro primeiro, eu preciso encontrar a minha amiga e pedir ajuda. Antes que qualquer outro jogador chegue até o esconderijo do tesouro. A parte mais simples do plano era encontrar a Muffin. E eu jamais imaginaria que esta seria a minha maior dificuldade. Eu procurei ela por toda parte e não encontrei. Então eu comecei a ficar preocupado. Será que aconteceu algo com a minha amiga? Mas eu não tinha tempo a perder. Então eu comecei a preparar tudo pra nossa aventura em busca do ovo do dragão. Até fui para o End e fiz uma torre de vigia. Só que eu não esperava que ia ver aquilo no End. O que era pra ser algo simples, está se tornando cada vez mais perigoso. Será que finalmente vamos conseguir pegar o maior tesouro do servidor? Eu descobri uma coisa muito importante sobre o ovo do dragão. Eu tinha acabado de construir a praça com as estátuas dos nossos amigos. E eu estava andando pelo spawn quando eu encontrei o Lonely. E a última coisa que eu esperava é que ele tivesse com uma informação tão bombástica pra me falar. Ah tá, olha só. Eu tinha que falar com a Muffin, mas eu acho que você serve. O Utsu tá com o ovo! Ah, como você sabe? Ele me contou. Sério? Tá, isso faz muito sentido. Sabe por quê? Teoricamente eu já tinha descoberto isso, mas eu ainda não tinha a confirmação. Pelo menos não da boca do Utsu. Aconteceram várias coisas, Lonely. A Muffin já sabia que provavelmente o ovo tava com ele, mas a gente ainda não tinha provas. E uma outra hora eu te explico com mais calma. Mas, por eliminação, eu acabei descobrindo que sim, o Utsu tá com o ovo. E você sabe onde ele tá? No End, mas a gente não sabe exatamente aonde. Foi o que ele disse, ele disse que eu ia ter que procurar. Eu já tinha espalhado pistas e foi assim que eu e a Muffin descobrimos que tava lá. A questão é onde, porque o End é gigantesco, pode estar em qualquer lugar, não tá visível. É, então, mas agora que nós três sabemos disso e que ele confirmou que tá com ele, eu acho que dá pra gente montar uma equipe de busca e pensar em um plano muito bom pra gente se dividir e cobrir mais área e a gente consegue achar esse ovo. Concordo, a gente pode fazer isso, a gente tem que falar com a Muffin. Ô Muffin! 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 Ai, ela não tá. Não tá? Não, ela não tá. Muffin! Será que ela tá aqui nas outras áreas? Muffin! Ai, eu não sei. Ai, ela não tá. Tá, então a gente pode falar com ela depois, Alquim. Eu tenho que terminar o castelo. Que mané procurar a Muffin depois do quê? Na verdade, eu só queria que o Lonely saísse da base dela. E o castelinho que ele começou a fazer do lado da minha base foi até que bem útil pra ele sair da base da Muffin. A Muffin não confia muito no Lonely. E se a gente sabe onde tá o ovo, é melhor a gente ir sozinho. Deixa eu ver se o Lonely já sumiu de vista. Tá, beleza. Vamos voltar lá pra falar com a Muffin. Ela deve estar em algum lugar escondida na base dela. Ainda bem que ela não tava em casa. Não faz muito tempo, a Muffin veio me pedir ajuda pra fazer um beacon de netherite. É um beacon falso. Ele é feito de mapas. Então a Muffin deve estar por aqui. Eu só não sei exatamente aonde. A gente precisa encontrar ela, porque as consequências da gente ter descoberto onde tá o ovo vão mudar esse servidor. Muffin! Caramba, cadê ela? Tá. Bom, ela precisou de muito netherite, então talvez ela tenha ido buscar mais pra repor. Ah, pior que não, ela ainda tem. Será que ela tá na sala secreta da farm de Creeper? Tá, vamos dar uma olhada. Oh... Ok... Vamos pousar aqui. Beleza. Muffin? Muffin! Ai, nada de Muffin por aqui! Eu preciso falar com ela, é urgente! Ela pode estar cuidando do Newt. Mas eu tenho que verificar se não tem ninguém nas redondezas, porque eu vou entrar na passagem secreta dela. Hum... Acho que não tem ninguém por aqui. Tá, cadê o Lonely? Será que ele tá no castelinho dele? Ele deve estar por lá. Ok, eu acho que é seguro a gente entrar. Ah, e se eu não me engano... Aqui tinha uma alavanca. Tá, não é aqui. Ué... Achei! Boa! Pronto! Tá, segunda parte do sistema de segurança. A entradinha. Vamos lá, Elcor. Rápido, rápido, gente! Ok. E aqui, em algum lugar nessa parte, eu tenho que dropar um item. Isso! Tá, desce, Elquinho. Newt! Muffin! Newt, você não era preto? Ai, 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 que estranho! Ué, tem alguma coisa estranha acontecendo. Ai, será que o Elche pegou a Muffin? Ai, 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 o Elche tava paranoico tentando encontrar o ovo. Ele me prendeu! Ele pode ter feito o mesmo com a Muffin. Ai, se bem que o Elche me libertou sem me machucar. Eu acho que ele não ia fazer mal pra Muffin. Não, para, Elcor. Não tem por que você pensar essas coisas. A gente é amigo aqui. Ai. A Muffin só deve estar ocupada com alguma outra coisa. E logo, logo ela deve aparecer. Enquanto isso, é melhor eu já dar um pulo lá no Andy pra dar uma olhada. Vai que tem alguém já indo atrás do ovo. Beleza, galera. Já estamos chegando aqui no Andy. E eu não encontrei ninguém pelo caminho. Prontinho. Tá. Vamos aproveitar e dar uma olhada se não tem ninguém por aqui. Ah, eu só vejo o Endermans. Caramba, será mesmo que o ovo tá aqui? Eu e a Muffin já tínhamos procurado em quase tudo. Hum, será que ele não tá nessas partes baixas? Não costuma ter caverna aqui, né? Mas vai que alguém fez. Alguém não. O Utsu. Ai, ai, ai. Eu tô sendo muito vida louca de ficar voando assim no Void. Mas é pelo ovo do dragão. Não tem nada de especial aqui na lateral do Andy. Que droga. Pior que a Muffin veio aqui e abriu 20 portais. Ela ficou bastante tempo e também não achou nada. Hum, peraí. Eu tô tendo uma ideia. E se a gente construir uma torre de vigia pra ficar de olho em tudo que acontece nesse lugar? E aí eu posso acoplar na base dessa torre uma estrutura pra pegar os blocos da nossa farm de concreto. Prontinho, galera. Terminamos. E, bom, essa torre ela é familiar. É um design de torre que eu uso muito. Inclusive tem uma parecida lá na nossa vida NPC. A diferença é que ela tem uma base aqui. E essa parte já tá toda organizada pra gente coletar os blocos com a farm de concreto. Beleza? Tá certinho aqui, ó. Bonitinho. Já tem baús. Mas a gente tem coisas mais importantes pra fazer do que ficar testando a farm agora. Eu fiz um esquema nessa torre pra gente poder subir até o topo dela e ficar vigiando todo o Andy. Olha só, ela deu bem na altura de um dos portais. E tem uma visão bem panorâmica aqui, né? Agora que a torre tá pronta, a gente tem duas opções. Mas, ou ficar aqui vigiando, ou sair daqui e tentar falar com a Muffin. Mas, e aí alguém pode aparecer. Ai, ai, ai. Vou dar uma olhada lá embaixo. O Utsu disse pro Lonely que o ovo tava aqui. O problema é que o Andy é gigantesco. A Muffin abriu 20 portais. Essa dimensão tem, sei lá, um tamanho tão infinito quanto o Overworld. Ai, o Utsu pode ter escondido em qualquer lugar. Isso sem considerar que o ovo pode estar escondido no subsolo. Imagina a gente ter que investigar um monte de ilhas e ainda deve ficar cavando elas. Se realmente a gente for fazer isso, é bom eu trazer um beacon e pensar em projetos que eu posso fazer com a pedra do Andy. Afinal de contas, ela vira tijolo e tem todas as variações. Slab, escada, paredinha. Hum, seria uma boa trabalhar com isso aqui. Olha só, galera. Tem aqui várias variações. O que é aquilo? Tem um vulto ali. Tem um vulto ali. Olha só. Caraca, quem que é? Cadê, cadê, cadê? Não, ele tá indo embora, ele tá indo embora. Não, 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 não. Não, não, não. Ai, caraca, ele entrou no portal. Mano, por que que tem alguém com uma skin totalmente preta no Andy? Tá, mas não parecia estar com nada na mão. Não deve ter pegado o ovo. A gente vai ter que ir atrás dele. Caraca, caraca, a gente não pôde perder ele de vista. Onde eu spawnei? Tá, eu tô na vila NPC. Ai, não, qual a chance dele ter spawnado pra cá também? Quem era aquela pessoa? Eu não consegui ver. Ai, que droga. Villager, vocês viram alguém passando por aqui? É urgente. Quem quer que seja, não parece estar aqui na vila NPC. Ai, caraca, será que eu perdi de vista? Ai, eu não tô vendo ninguém. Anotem aí, quando vocês quiserem fugir de alguém, usem o portal do fim. Porque não dá pra saber onde a pessoa vai parar. Ela pode spawnar em qualquer lugar, porque a gente volta pra nossa cama. Será que era o Hudson? Ai, mano. Tá, vamos aproveitar que a gente já voltou pro Overworld e vamos tentar falar com a Muffin. Beleza, galera, a gente tamo chegando aqui na base da Muffin. Espero que agora ela esteja em casa, porque parece que os nossos problemas tão aumentando. Agora a gente viu um vulto no End. Muffin! Muffin! Ai, a Muffin não tá em casa de novo. Será que aconteceu alguma coisa ruim com ela? Ai, 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 ai. Tá, tá, tá. O que a gente pode fazer? Hum, tá, a netherite. Ela tinha netherite. Sim, deixa eu só conferir quantos blocos ela tinha mesmo. Tá, ela tem alguns scraps. Já que a gente vai ter que fazer uma grande busca no End, seria bom se a gente tivesse alguns equipamentos reserva, né? Porque vai que a gente cai numa armadilha ou no Void, e a gente talvez tenha que lutar com alguém. Eu não sei quem é essa pessoa que apareceu lá. Fora que, bom, o Eld e esse pá até o próprio Lonely podem estar indo pro End em busca do ovo. O Lonely também sabe que o ovo tá lá. E o Eld tava desesperado atrás do ovo, é muito provável que ele vá pro End também. Deixa eu ver se eu tenho areia por aqui. Ai, não tem. Tá, areia pra que, Elcor? TNT, ué. Não, eu não vou explodir os meus amigos. Eu vou pro nether pegar mais netherite pra fazer uma armadura reserva pra mim e pra Muffin. Então, vamos pegar um pouco de pólvora aqui na farm. É, até que tem bastante pólvora. E a areia a gente vai multiplicar lá, utilizando nossa máquina do End. Eu achei que a gente não ia testar a reforma que a gente fez lá na nossa plataforma do End pra coletar os blocos, mas parece que a gente vai testar sim. Eu espero que funcione. Ok, acabei de passar aqui pro End e não tem nenhuma areia na parte de cima. Isso quer dizer que ou a farm parou de funcionar, ou os funicis estão coletando os blocos. É, galera, parece que funcionou. E a gente conseguiu craftar um pack e meio de TNT. Será que eu consigo achar netherite suficiente com esse tanto de TNT? Bom, vai depender da minha sorte, né? Galera, eu fiz uns túneis aqui no nether. E em cada túnel eu fiz mais túneis e mais túneis e mais túneis. Tanto que eu já achei oito ancient debris. E agora eu vou colocar as TNTs neles e eu espero achar tudo que eu preciso. Tá, eu sei que eu não vou ter TNT pra colocar em todos esses túneis. Mas até aí eu posso pegar um pouco na base da picareta. E eu também posso voltar lá e farmar mais pólvora na farm de Creeper. E multiplicar mais areia e continuar fazendo TNT infinita até a hora das explosões. Ah, moleque. Bom, ah, já estamos achando mais. Bom, estamos com sorte. Olha, galera, eu fiz muitos túneis e a gente já atingiu o objetivo de ter ancient debris suficiente pra fazer tudo que a gente precisa. Então eu vou gastar essas últimas TNTs que estavam aqui comigo. E se eu tiver muita, muita sorte, eu vou achar mais netherite. É, eu não dei muita sorte até porque eu fui burro e fiz o túnel do lado de um túnel que eu já tinha pegado. Mas às vezes a sorte tá onde a gente menos espera. Olha aqui, eu não tinha visto no túnel. Objetivo cumprido, vambora. Opa, moços, tudo bom? Já tá feita aqui minha netherite? Obrigado, a gente nem vai precisar usar as da Muffin. Pronto, galera, temos oito barras. Agora a gente vai precisar de armaduras, mas eu já sei onde eu vou conseguir. A Muffin abriu uma loja de armaduras especiais lá no spawn e se eu não me engano custa 15 diamantes cada set de armadura. Então vamos aqui na nossa sala de baú, né, o nosso moinho e... tá, vamos levar 30. Essa é a loja de armaduras da Muffin e ela tem vários tipos de armaduras muito legais e elas são muito fortes. Eu sei disso porque ela me trollou com essa armadura roxa aqui que fica presa no corpo, a menos que a gente morra ela não sai. E deixa eu ver, eu acho que a melhor que a gente pode comprar é essa aqui, armadura de força. Olha só, ela vem com vários encantamentos muito bons. Eu vou pegar os dois sets, deixar os 30 diamantes e vou preparar as armaduras aqui na minha casa. Eu já deixei tudo pronto, galera. Ó, ó. Pronto, galera. É muita netherite numa imagem só, né? E eu já fiz tudo isso e até agora nem sinal da Muffin. Tá, tem uma última coisa que a gente ainda pode fazer. Eu vou preparar algumas poções que vão ser muito úteis pra gente no caso de uma batalha. E uma das poções, inclusive, é bem chatinha de fazer, né, tartarugas? Mas nada que um pouco de paciência não resolva, galera. Prontinho, tudo aqui. Poção de Mestre Tartaruga, de força e de regeneração. Tá, agora já tá tudo pronto. Pronto, a gente só precisa encontrar a Muffin pra conseguir falar pra ela a verdade sobre o End. Elkar! Olha! Muffin! Ah, olá, Elkar! Oi, Muffin! Muffin, eu preciso te contar uma coisa muito, muito importante. O quê? O quê? O quê que se passa? Eu descobri uma coisa com o Lonely. É, o Utsu contou pra ele que o ovo do dragão tá escondido no End. A sério? Tá lá mesmo? Sim! Ele confirmou que tá lá. Confirmou, a gente já tinha descoberto pelas pistas, mas a gente foi lá e o ovo era falso. Provavelmente o verdadeiro tá escondido em algum lugar por lá, a gente precisa encontrar. Então, mano, eu vim a te pedir ajuda para conseguir mais de 16 Elytras. E já que tu falas nisso, podemos até bespilhotar na cidade do End, o ovo pode tá lá escondido. Tá, faz sentido. A gente vai colocar então o End de cabeça pra baixo. Mas antes tem uma coisa que eu fiz pra gente. A jornada pode ser meio perigosa e eu acho que eu vi alguém lá no End, provavelmente tentando também encontrar o ovo. E pode ser que a gente entre em conflito, a gente tenha que lutar com alguns dos nossos amigos aqui do servidor. Então eu fiz alguns itens reserva pra gente, tá aqui, ó. Eu fiz armadura sobressalente e também algumas poções, a gente pode levar tudo isso. Mano, isso vai ser útil! Boa, então vamos pro End. Será que a gente finalmente vai encontrar o ovo? Pra descobrir isso, clica no vídeo da tela final ou no link do comentário fixado.